Ai gente, eu não sei brincar disso, mas vamos lá Eu nunca desejei o crush de homem Ah gente, mentira, eu sempre desejei Quando é bonito então, parte pra cima mesmo Próximo Eu nunca dormi com o meu ex Ai gente, mentira, já dormi, durmo até hoje Essa brincadeira não vai dar pra mim, não dá Eu nunca fiz xixi na piscina, mas é toda hora Toda hora, a água até fica quentinha Isso que é NG Hoje no Kriptonita Notícias eu falo sobre San Diego Comic Con Online Ator demitido da série Flash E o novo Coringa dos Cinemas Mais um Coringa dos Cinemas Cachorro filha de uma... Olha o cachorrinho, filho da puta Chegamos com mais um Kriptonita Notícias Aqui você fica sabendo dos acontecimentos mais importantes da semana no Mundo Geek Se você tá chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar o like aí no vídeo Pra ajudarmos, ajudarmos, ajudarmos ao próximo, né? Já diria o velho ditado E vamos começar com a primeira notícia de hoje A San Diego Comic Con Um dos maiores eventos nerds do mundo A gente sabe que foi cancelada por causa da pandemia disso aqui, né? Corona, né? Então foi cancelada Mas essa semana foi divulgada uma nota De que ela vai acontecer online e de graça Eu tô muito feliz! O nome do evento será San Diego Comic Con At Home E acontecerá nos mesmos dias que ela aconteceria Se fosse presencial Do dia 22 ao dia 26 de julho Então você vai lá, acessa o site E fica sabendo de todas as novidades No mundo geek Das séries Do cinema Que a gente tanto gosta de ver Melhor do que nada Agora só nos resta saber se a nossa Comic Con A CCXP Vai acontecer em dezembro, né? Isso só o futuro dirá Depois eu não sei nem se eu vou estar aqui Maravilha, hein? E o ator Hartley Sawyer Mais conhecido como Ralph Dibny O Homem Elástico Da série do Flash Sabe o que aconteceu com ele? Chegaram nele e falaram isso aqui, ó Você tá demitido? Pois é, ele não vai voltar pra sétima temporada da série Tudo isso porque foram resgatados Tweets dele com conteúdo racista e misógino Dentre os tweets problemáticos do ator Que variam entre 2011 e 2014 Teve coisa que ele escreveu do tipo Todas as mulheres deveriam estar em fazendas sexuais E outros do tipo Se eu tivesse uma mulher, bateria nela hoje mesmo É bem pesado A CW, que é quem produz a série do Flash Em uma nota comunicou A seguinte frase Em relação aos posts do Sr. Sawyer Nas redes sociais Não toleramos comentários prejudiciais Com alvo em qualquer raça, etnia Nacionalidade, gênero Ou orientação sexual Antes de me fazer ser demitido Arruinar minha carreira Destruir minha vida Acabar com a minha alegria Me deixar sozinho Sem nenhum amigo Então, ele foi afastado da série Eu acho que não vão Colocar outro ator no lugar dele Pra fazer o personagem Vão sumir com o personagem O que é muito triste Porque era uma das poucas coisas Que salvavam no Flash Essa sexta temporada Foi terrivelmente triste Sabe? Tava difícil de assistir Uma das poucas coisas Era o relacionamento lá do Ralph E da Sui, né? Que tinha entrado nessa sétima temporada Que é um dos casais mais legais Das histórias em quadrinhos Que eles estavam abordando no Flash também Então, vamos ver o que vai acontecer aí Com o Flash Que tá caminhando aí Por um buraco negro aí Porque não tá legal a série não, gente Sinceramente Ele vai se jogar dentro de um buraco negro Tá certo Isso Não posso deixar de citar aqui Que isso também aconteceu com o James Gunn Diretor de Guardiões da Galáxia Foram resgatados alguns tweets antigos dele Que acabou prejudicando ele, né? E ele foi demitido Agora já tá tudo bem E essa semana aconteceu até com o baterista do CPM22 O Japinha Então, pessoal Cuidado com o que vocês escrevem aí Nas redes sociais Muito cuidado Daqui pra frente eu digo só o que for necessário E segundo muitos rumores que rolaram essa semana No Mundo Geek Matthew Reeves O diretor do filme do Batman Estrelado por Robert Pattinson Já está pensando em colocar o Coringa Nos próximos filmes dessa nova franquia do Batman Os rumores ainda dizem Que será uma versão mais jovem do Coringa Que a gente viu recentemente no cinema Interpretado pelo Joaquin Phoenix Então, não será Joaquin Phoenix E sim um novo Coringa Um novo ator Aí já começou a borbulhar aí Indicações dos fãs Para quem possa ser o novo Coringa no cinema Gente, eu amo o Coringa Tá aqui a minha camiseta Que não me deixa mentir Mas, sinceramente falando O Batman tem um arsenal de vilões tão ricos, né? Pra que investir só no Coringa Em todos os filmes quase do Batman, né? Tantos vilões que eles poderiam colocar Tá bom que o Matthew Reeves Tá pensando em fazer uma trilogia de filmes Mas coloca outros vilões Ou deixa uma quadrilogia E deixa o Coringa lá pro último filme Quando já vai ter tempo Que a gente não vai ter visto o Coringa no cinema Pô, eu sou a favor de introduzir Outros vilões do Batman Que nem na nova franquia do Homem-Aranha no cinema Da Sony com a Marvel Que eles colocaram a Butre Colocaram o Mistério Sabe, saíram um pouco de Dende Verde e Doutor Octavius Entendeu? Vamos resgatar alguns vilões antigos aí do Homem-Morcego O que vocês acham? Deixa aí nos comentários É verdade Quer dizer, às vezes não Galera, e antes de terminar o Criptronita Notícias de hoje Quero agradecer a todo mundo que assistiu a nossa última live No domingo passado Todo mundo que comentou, interagiu com a gente Muito obrigado Em breve teremos novas lives E eu vou avisar aqui Vou avisar a gente lá no Instagram Então segue a gente lá no Instagram Todo dia tem conteúdo, tá bom? E vou terminar aqui com um momento muito engraçado Da nossa live que rolou na semana passada Tá bom? Um beijo na alma Deixa o like no canal Comenta aqui E até o próximo vídeo Tchau Uma pergunta do Ronaldo Chida Que boa Você teria coragem de ir no cinema Dia 13 de agosto Assistir Mulher Maravilha nos cinemas? Você teria coragem? Ronaldo Chida Eu já fui casado, amigo Eu tenho coragem Pra fazer qualquer coisa, velho Eu tô cagando Pra se vai voltar ao cinema Se o coronavírus tá aí Foram 10 anos de casamento, velho Você quer o quê? É óbvio que eu tenho coragem Ah, tem coragem? Tenho Quem foi casado tem coragem pra fazer qualquer coisa Porque agora você é livre Coronavirus Alaska ... ... ... ... ... Tchau, tchau.